O Superior Tribunal de Justiça assinou mais um termo de cooperação técnica, desta vez com o Tribunal de Justiça de Goiás. O documento firme o compromisso entre os órgãos de aprimorar a aplicação prática do sistema de precedentes, instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. Durante a cerimônia, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, lembrou que com as novas práticas, o tribunal já coleciona bons resultados. No ano de 2016, nós conseguimos bons frutos, porque conseguimos baixar o origem, mais processos do que o quantitativo recebido. E esse resultado nós comemoramos também no ano de 2017, em que conseguimos baixar 42 mil processos a mais do que a quantidade de processos distribuídos. E com relação ao ano de 2018, os dados informam que até junho identificamos volume menor de processos no acervo do tribunal de cerca de 12%. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, falou sobre a importância da parceria. Capacitando nossos servidores para que possam colaborar não só com o TJ, mas com o próprio STJ. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins e a ministra Suzete Magalhães, participaram da cerimônia de assinatura. Para eles, o acordo de cooperação é extremamente importante para o judiciário brasileiro. O STJ está sim trilhando um caminho certo, utilizando e incentivando a utilização desses novos instrumentos que foram colocados à disposição do judiciário pelo CPC de 2015. Os termos dos recursos repetitivos, da repercussão geral a nível do Supremo, mas transformado antes em recursos repetitivos no STJ, no sentido de dar maior agilização aos processos e fazer com que os tribunais, com suas decisões, evitem que outras matérias idênticas possam ser levadas aos tribunais superiores. É o tribunal trabalhando em busca de uma justiça célere, mas sobretudo em favor da cidadania.